Caio, só finalizando aquele cara da mãe Aquele primeiro que disse que a mãe Falou aquelas palavras de rejeição Quando ele tinha 8 anos de idade Isso é desgraça da minha vida É a frase que ele ouviu e que ele não tem sossego Por conta dessa frase E hoje a mãe dele é maravilhosa com ele Aí ele fala assim O constrangimento positivo do amor de minha mãe Às vezes eu não consigo abraçá-la direito por isso E ela mudou Tem outra atitude, mas ele Ainda está preso naquele trauma lá Isso, Caio, eu tenho vergonha Até de tocar no assunto com a minha mãe Eu tenho vergonha, ela não merece passar por isso Até porque casou cedo, racionalmente perdoada É a frase que ele coloca Mas meu coração não esquece isso Então vamos resolver isso agora aqui A pergunta, o pedido dele é esse Por favor, Caio, me ajuda a desvendar isso Resolver, dissolver Você vai perdoar aquela menina Que provavelmente fosse mais nova do que você hoje é como homem E você disse que já entendeu com a mente As dificuldades dela Agora, o mais É não permitir que o diabo, sabe O diabo Fique alimentando No seu coração Essa raiz de amargura Que estraga Que torna a existência da gente Com um poder cancerígena horroroso E instala na gente Todos os softwares Da autodestruição Física, psicológica Espiritual De modo que Você hoje vai tomar uma decisão Você vai parar De adular Esse bichinho Que foi a produção Dessa frase Você é a desgraça Da minha vida Pegando o seu braço Produziu um Monstrinho de pelúcia Que você acolhe Aí dentro E é um Monstrinho de estimação Que está guardadinho Aí no seu coração Você segura Esse bicho E você vai pegar Esse bicho Em nome de Jesus Vai jogá-lo fora Vai jogá-lo pela janela Em nome de Jesus Agora Você pode pegar Um pedaço de papel Aí na sua frente Pegue E você pode embrulhá-lo Pode olhar pra ele E pode dizer Eu te identifiquei Presença mórbida em mim Que se transformou Em monstrinho De estimação Que me impede Hoje De me abrir Pra vida Porque se eu disser Minha mãe De fato Está perdoada Tu desapareces E eu Em colunho Contigo Tenho te mantido Vivo Como quem Carrega Desde a infância Um monstrinho De estimação Mas hoje É o dia Da tua morte Na minha vida E eu te jogo Pela janela Pode jogar fora Jogue Jogue fora Em nome de Jesus E pela fé Faça desse seu ato A expressão Simbólica Externa Do que no seu coração Aconteceu Pela fé E você Não vai procurar Sua mãe Pra ficar Lavando Essa roupa Suja Você Perdoe Agora Perdoe Aquela menina Sua mãezinha Que Teve A graça De mudar De virar Mãe De amar De hoje Ser Constrangedoramente Materna Pra com você Vá lá Simplesmente E abraça E aproveite Você está livre Desse mal Ele não existe Fora de você Só aqui Na mente E no coração Em nome de Jesus A gente Tem poder Sobre a nossa mente Coração A gente Dá Ordens O que Prevalece Agora É a consciência Não como emoção Mas como uma decisão De fé E é nessa decisão Que você vai sair Se está emocionado Aleluia Se não está Não tem problema É uma mudança De consciência Uma compreensão Que recebe Uma decisão Em fé Que assume Uma consciência E anda O mais A vida Segue esse fluxo Você mesmo Quando se libertar No primeiro abraço E na sucessão De abraços Vai de repente Olhar e ver Que esse monstro Não aguentava Passar por essa Porta do sangue Atravessar essa Porta do perdão E da graça Em nome de Jesus Fique livre Em nome do Senhor Em nome do Senhor Em nome do Senhor Em nome do Senhor Em nome do Senhor